O acidente ocorreu aqui na BR-316, passando a Polícia Rodoviária Federal de Benevides, no sentido de Belém. A caçamba, com 15 toneladas de areia, bateu na traseira da carreta, que está com carregamento de mercadorias como arroz e margarina, e teve a cabine destruída. O pessoal disse que a carreta vermelha aqui, baú, estava parada aí na rua, na BR. Aí eu, para mim, não bateu o velho que estava de bicicleta aí, eu taquei em cima dela aí. A carreta baú ia entrar aqui realmente para este galpão e o motorista praticamente parou para fazer a manobra e em decorrência aconteceu o choque. O acidente já foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal e agora está sendo providenciada a retirada desta areia aqui da pista asfáltica, que pode provocar um outro acidente.